Música Ela não sabe que eu desfaço E eu acho que ela me engana E ela sabe que eu amo, ela me ama Ela sabe que eu amo, ela me ama Nas terceiras intenções Ela grita nos braços E quer amor, nada distante Eu fico nesse mar som Ai amor Como eu te amo Ai amor Me proponha A salvação de ter teu amor Ai amor Me proponha E tem a salvação Do teu amor Do teu amor A minha esperança A salvação de ter teu amor E tem a salvação E tem a salvação E tem a salvação E tem a salvação A CIDADE NO BRASIL